E aí tá aqui outro tá aqui outro e é bruto e é bruto também e aí e aí e aí a gente volta e briga no fundo E aí Galera, peixe brigando no fundo. Peixe bom. Cavalo? Nossa, é outro cavalo, velho. Tá embarcado. É outro, me tem Alexandre.